Peito Matei um Trove 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 Tô com um de vida Tô com um de vida só Um peito eu morro Peito E aí velho o cara me deitou aqui velho Primeiro Matei outro Matei Vai vai Onde tem? Mais é nossa, base deles Matei Boa Boa Matei Boa Outra escanta E minha escanta Claro quero você bebé, nunca de longe eu enxergo o meu fim Às vezes que eu fiquei com medo, foi você que tirou deles de mim Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando eu pego cheiro eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando eu pego cheiro eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando eu pego cheiro eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando eu pego cheiro eu vou no seu ouvido